O que deve ser feito quando o empregador deixou de recolher o fundo de garantia? A primeira observação para o empregado é que o fato do empregador não ter recolhido no prazo, que é via E-Social, ele não cometeu nenhum crime, ele não está gerando um prejuízo, porque a lei permite que ele recolha em atraso. E quando ele recolha em atraso, ele paga a multa, mais juros e correção monetária. A multa, se for recolhida até os primeiros 30 dias, é de 5%, passou de 30 dias, passa a multa dobra para 10%. Bom, e aí tem outros desdobramentos nesse assunto. A empregada, de repente, foi demitida ou pediu demissão, então ela vai sacar o fundo de garantia. Então é importante que o empregador doméstico regularize todos os meses em aberto. Por quê? Porque se ele a demitiu sem justa causa, além dela sacar os depósitos mais o rendimento, terá a multa de 40% sobre o total que tem que ser recolhido. Se a demissão for por acordo, a multa é de 20% e sempre sobre o total. Independente da empregada ter sacado anteriormente o fundo para comprar um imóvel, de repente um saque aniversário, um saque emergencial, a multa é sempre sobre o total. Mas também se ela pedir demissão, ela tem que sacar todo o dinheiro, que é o direito dela. Porque se não houver isso, poderá até haver uma ação trabalhista do empregado contra o empregador para que ele cumpra essa obrigação. E aí vem um outro ponto, mas e aí, como regularizar? Eu como empregador, de repente, estou há vários meses sem recolher ou eu resolvi assinar a carteira da minha empregada retroativa e eu quero regularizar os últimos dois anos, três anos, seja lá o que for. A Domestika Legal, ela tem um serviço de regularização que nós fazemos todo esse trabalho. Então, entra em contato com a Domestika em nosso departamento comercial. Um outro dado importante, principalmente para o empregado, é que a prescrição de uma ação trabalhista é de, no máximo, cinco anos. Quer dizer, a prescrição do direito trabalhista. Então, se o empregador ficar mais de cinco anos sem recolher e se a empregada entrar com uma ação trabalhista, ela só recupera os últimos cinco anos. E se for para entrar com uma ação porque ela saiu, o empregador não depositou, não quer cumprir esta obrigação, ela tem até dois anos a contar da data de saída para entrar com a ação trabalhista. Então, empregador, primeiro, não atrase, porque você vai pagar a multa. Segundo, pode gerar até futuramente uma ação trabalhista. Não vale a pena, porque você será prejudicado e a empregada também será prejudicada. Peço que divulguem o vídeo. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a Domestika Legal. Entre no nosso canal, dê um like, bata o sininho e até a próxima. Um abraço.